Vamos aprender um pouco sobre qualidade em serviços. Primeira pergunta pessoal, os encontros do cliente conosco são positivos? A partir daí surge todo o nosso trabalho. Eu tenho que estar toda hora me questionando. Isso está sendo positivo para ele o tempo todo? Qualquer decepção ao longo do contato pode ser decisivo para que o cliente compre ou não compre mais de mim. O cliente forma a imagem da organização a cada contato. Os clientes querem uma experiência diferente. Querem realmente sair dali com boas lembranças. Estas lembranças é que fazem ele retornar. E cada contato com a organização então é chamado de momento da verdade. Porque ainda que a gente às vezes pense, puxa isso aqui é só um detalhe, ninguém vai perceber. Para o cliente às vezes pode ser tudo. Pode ser um grande momento. O sorriso na hora certa. A cara fechada na hora errada. Tudo isso são situações que às vezes para quem está prestando o serviço não é relevante. Para quem está recebendo é muito relevante. Esses momentos então são chamados os momentos da verdade. É a hora que o cliente percebe se a empresa realmente está preparada para ele atender bem. Definido então o momento da verdade. Qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com a organização e obtém uma impressão do seu serviço. Qualquer episódio pessoal. Hoje em dia com a tecnologia a gente já começa a entrar em contato com a organização muito antes de comprar qualquer coisa. Num anúncio no YouTube, no Facebook, no celular da gente. Essas questões todas vão acumulando a impressão que a gente tem de organização. E obviamente que depois que tu começa a conviver com a sua organização, comprando seus serviços, aí tu vai ter boas ou más impressões. Esses momentos da verdade podem acontecer por múltiplos meios. Pessoalmente, o contato pessoal impacta muito. Por e-mail ou qualquer outro mecanismo eletrônico, por WhatsApp. Hoje até como a gente escreve faz diferença. Telefone, aí pensem no celular, pensem em todos os meios da telefonia. Mala direta, quando a empresa usa este tipo de recurso. Televisão, as mídias tradicionais. Internet cada vez mais usada. A internet está tomando conta das nossas vidas. E óbvio que as empresas, os prestadores de serviços, eles percebem isso. Contato com as instalações da empresa. Transitar num supermercado, num shopping, numa clínica, num hospital, na rua. Que a gente também fala aqui de serviços públicos. Tudo isso tem a ver com momentos da verdade. Se eu não me encontro no supermercado, por exemplo. Não sei onde está exatamente o produto. Olha, a sinalização, ela não é boa. Pode ser que nesta circunstância eu já tenha uma má impressão da empresa. O Gering, pessoal, é um consultor. Seguidamente aparece na Rede Globo, fazendo seus comentários sobre o negócio. Ele escreve artigos. Então, um deles foi sobre o fato de que a portaria é uma amostra grátis do que vamos encontrar na empresa. E de fato, pessoal, a primeira impressão é a primeira pessoa daquela empresa que entra em contato com você. Dependendo do que você perceber ali, tudo pode ser maravilhoso. E você seguir adiante, confiando naquela empresa. Ou tudo pode ser desastroso. E você nunca mais querer voltar lá. Então, o ciclo de serviços, pessoal, é uma sequência completa de momentos da verdade. Nós estudamos lá o fluxograma no início do nosso trabalho. Ele tem lá aquela metodologia que você já aprendeu. O ciclo de serviços é semelhante a um fluxograma. Sequência completa de momentos que o cliente experimenta para ter satisfeito a sua necessidade. É uma cadeia contínua de eventos pela qual o cliente passa à medida que experimenta o serviço prestado. Essa cadeia é contínua porque, se eu for num salão de beleza, eu vou experimentar, então, o atendimento daquele salão, os produtos, as acomodações, o interesse, a preocupação dos atendentes comigo. Eu vou ter uma série de experiências ali. Obviamente que, se eu for num salão de beleza, é porque eu quero sair mais bonito. Eu vou ver o produto final, é a minha beleza ou nova beleza. Tudo que eu experimentar aí, que tenha interferência da empresa, será um momento da verdade. A partir da primeira experiência, eu terei a decisão soberana de dizer, volto ou não volto lá. Depende do que eu experimentei. Se eu retornar, sempre a minha expectativa é que eles me atendam. No mínimo, tão bem quanto na primeira. Mas, olha só, a expectativa das pessoas vai mudando ao longo do tempo. O marketing estuda muito isso. E pode ser que, a cada conjunto de ciclos, eu tenha que ofertar novas experiências aos meus clientes. Faz parte do desafio dos serviços. Vamos agora à explicação de como funciona um ciclo de serviços em um supermercado. Com esse exemplo, acredito que vocês terão condições de realizar os demais exercícios propostos aí nesta aula. Esta figurinha aqui, que a gente está demonstrando, no formato de um círculo, representa, então, o ciclo de serviços do supermercado. Observem que o meu primeiro momento de contato com o supermercado é na hora de chegar no estacionamento. É ali que eu vou ter a primeira impressão. Se eu começo a procurar muita vaga, ou não tem lugar, ou então, como algumas vezes acontece, eu vou num local que o único estacionamento é o da rua, ali já começa a minha satisfação ou insatisfação. Mas, no meu caso aqui, o supermercado tem um estacionamento, o estacionamento tem vagas, fiquei bem impressionado, gostei, é fácil, é acessível, ótimo. Segue adiante. Próximo passo, entrada no ambiente do supermercado. Normalmente, lá tem pessoal de segurança. O supermercado bem preparado também capacita essas pessoas da segurança para serem bem atenciosos com os clientes. Não adianta aquela figura carrancuda, fechada. Isso está fora de cogitação. Então, aqui também, se o cara me atende bem, sorridente, já vou ter uma impressão positiva. Sigo adiante, vou pegar o meu carrinho e vou sair em busca das minhas compras. E aí, uma coisa que interfere muito na satisfação da pessoa é se o supermercado é bem sinalizado, se eu não me perco no supermercado. Então, uma boa sinalização facilita bastante o meu trabalho. Mas observe, até para essas questões, às vezes, o supermercado se prepara. Vai que aconteça que eu não acho lá aquele shampoo que eu estou acostumado a comprar, fui lá na prateleira, não estava. Fico preocupado se ainda tem ou não tem no estoque. Muito bem, aí eu me dirijo ao setor de informações, alguns supermercados maiores têm lá, e faço os questionamentos e tudo mais, e ele me atende super bem. Em supermercados pequenos, isso aqui seria substituído por qualquer pessoa. Pode ser qualquer repositora, quem quer que seja, tem que estar capacitado. Aí passa adiante, pessoal, eu procurando os vários produtos, variedades de produtos, quanto mais variedade, melhor. Porque isso aqui depende da habilidade do supermercado em expor nos lugares certos, ao alcance, de forma acessível, fácil de localizar, com boas informações sobre o preço, conteúdo do produto. Não é só botar o produto na prateleira, tem uma série de outros serviços que eu posso ofertar para facilitar esse entendimento da riqueza e da variedade que os produtos do supermercado possuem. E aí, pessoal, faço lá as minhas compras, entre o meu carrinho, me dirijo até o caixa. O caixa é o momento de finalização, mas não por isso menos importante. Se eu sou bem atendido, se a fila não é longa, se tem caixa rápido, se eu percebo que realmente houve preocupação em agilizar o trabalho do caixa, e aí entra a tecnologia, tudo isso vai facilitar. Agora, claro, a gentileza ali do caixa, do atendente, também influencia. E aí, pessoal, eu vou embora, pego o meu carro no desacionamento, localizo rapidamente ele e terminou. Observe que aqui, ó, parece que cola com o início. Sim, aqui no meio tem uma tomada de decisão, que vai depender de todo esse ciclo aqui, pessoal. Se eu tive só percepções positivas, em todos os sentidos, aliado ainda a preço do supermercado e outras questões relacionadas ao produto, é bem possível que eu reinicie esse ciclo. Enquanto o cliente estiver satisfeito, ele vai estar alimentando esse ciclo, vai estar presente nesse ciclo. E cabe ao supermercado sempre estar pensando em formas de melhorar isso aqui. Então, ele pode estar avaliando cada uma dessas atividades, se ele ainda tem falhas, pode fazer entrevistas com clientes, pode fazer pesquisas e perceber se há necessidade de melhorias. O marketing nos ajuda muito nesse sentido. Então, por exemplo, o estacionamento é pequeno, vamos dizer que apareceu como uma das reclamações. Vamos tentar ver se ali perto aparece um terreno, um local com um espaço maior, que eu posso alugar, que eu posso investir no estacionamento para dar mais conforto para os meus clientes. A variedade está pequena, então eu vou explorar novos fornecedores, vou falar com o pessoal o que está faltando para poder botar mais produtos ou mais variedade na prateleira. Ah, lá na saída do caixa, o pessoal sugeriu que tivesse alguém que ia ajudar a se levar as compras. Então, vamos ver se isso é possível. Claro que isso aí tudo também, a gente sempre trabalha custo-benefício para tomar uma decisão sensata. Então, aquelas coisas que são as mais importantes para o cliente, que o investimento é compatível, que pode me trazer retorno em vendas, esses serão os alvos dos meus investimentos. Mas sempre eu vou trabalhar para melhoria. Então, pessoal, isso aqui me dá visibilidade e eu posso estar criando novos momentos da verdade aqui em cima de outras tantas questões. Por exemplo, se esse mercado aqui, agora no período de coronavírus, quer facilitar a vida dos seus clientes, estabelecer entrega a domicílio por aplicativo, isso já tem bastante, né, pessoal? Mas eu só estou sugerindo, vamos dizer que no meu mercado não tem. Com certeza, se eu avaliar essa tecnologia e isso for importante para os meus clientes, me trouxer mais vendas, eu vou acabar fazendo com isso a qualidade terá retorno. Ok, pessoal? O ciclo de serviços, ele depende do trabalho coordenado de várias pessoas. Numa mesma empresa, todos têm que estar comprometidos com a melhor prestação de serviço. Não interessa a posição que ocupa na empresa, o cliente percebe tudo. Então, tem que ser muito bem coordenado esse trabalho, passa por pessoas treinadas, motivadas, interessadas, plenamente capacitadas para poder dar o melhor de si. Quando o trabalho de alguém dentro de uma organização depende do seu trabalho, aquela pessoa é considerada, então, seu cliente interno. Pode ser administrativo, pode ser de suporte a qualquer outra função. Então, eu também vou atentar os mesmos princípios. Eu tenho que atender bem esse meu cliente interno para que ele atenda bem os seus clientes internos e lá no final todo mundo atenda bem o cliente externo, que é aquele que paga as nossas contas. Atender bem ao cliente interno é imprescindível, então, para um bom atendimento do cliente externo. A gente percebe isso, pessoal, em empresas dos mais variados ramos de comércio, grandes lojas, grandes redes de loja, grandes redes de supermercado. Normalmente, a gente vê ali o pessoal bem preparado, bem treinado, qualquer que seja a função. E fiquem atentos, pessoal. Embora importantes para a organização, as funções internas que não têm contato com o cliente não fazem parte do ciclo de serviço. Um exemplo é o setor de contabilidade do mercado. Embora ele seja importante, mas necessariamente ele não tem contato com o cliente, não precisa ter contato com o cliente, e muitas vezes a empresa nem quer que eles tenham contato com o cliente. Então, tá, ele faz parte da empresa, mas não faz parte do ciclo de serviço. Bom, pessoal, o exercício que eu vou deixar para vocês agora é o desafio de esboçar ciclo de serviço para alguma das operações abaixo. Então, o ciclo de serviço, você já viu como se faz. As operações são as seguintes. Banho e tosa, quem tem PET já sabe como funciona, é só reproduzir. Clínica odontológica, quem já não foi. Venda de um imóvel, provavelmente alguns de vocês já tenham participado como compradores ou interessados. Então, podem pelo menos imaginar como é que seria a venda do imóvel. Uber, todo mundo já usou, então já sabe como é que é. Fast food, aqui no caso, teleentrega, né, pessoal? Já que nós estamos na época de coronavírus, vamos pensar na saúde também. Então, imaginem o ciclo de serviço de teleentrega. E após, pessoal, vocês terminarem o ciclo de um desses serviços, escolham um momento da verdade neste ciclo e proponham melhorias. Aí vale a criatividade de vocês, também um bom senso de viabilidade do que vocês vão propor. O grande objetivo desse trabalho é, ao final, fazer uma análise crítica dos momentos da verdade, aqueles que são os mais importantes, e a partir dali, escolher, então, as melhorias. Claro, as melhorias têm que ser viáveis. Então, pessoal, estamos terminando aqui o nosso estudo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.